Bom, vamos aos erros mais cometidos nas finalizações básicas pelos iniciantes, beleza? E se você é professor, monitor ou instrutor, já fica ligado aí pra você poder orientar seus alunos caso você veja que eles estão cometendo, não vou chamar de erro, é um descuido. Bom, galera, imagina o seguinte, quebrei a costura do Rogério aqui um pouquinho, entrei a mão e vou tentar estrangular aqui. Não vai pegar, o Rogério levantou ali um pouquinho só pra vocês verem, ó, não vai pegar aqui, galera. Pera, não tem jeito, então é o seguinte, quebrei a costura, abro a bola dele e entro a mão lá atrás, ó como é que meu dedo chegou na nuca dele. Agora eu vou vir com essa outra, pego um pano qualquer, mas o mais importante é o seguinte, eu já posiciono o meu antebraço colado aqui, e aqui eu pego o pano e faço quebra-nozes. Outra, uma entrou. A outra entra também, só que pode entrar lá em cima, ó. Cheguei a encostar dedo com dedo lá atrás, galera. Ó, cheguei a encostar dedo com dedo aqui atrás, ó. Tá? Fecho. Quando eu fecho já começa a dar pressão, galera, e aí eu venho puxando e apertando. Show, galera, ó, iniciante, muitas vezes na kimura, domina a munheca, abre a guarda pra subir lá, quando ele sobe ele não cuida do grampo e toma a passagem de guarda. Beleza? Tem gente que consegue subir e encaixar a kimura, né? Enquanto tem a guarda fechada. Eu não consigo. Quem tem perna curta geralmente é difícil. Então, galera, olha só. Domina a munheca dele, tá? Domina a munheca. Abra a guarda, porém, esse pé fica no chão, ó. E o meu adutor e o meu joelho ficam protegendo lá. Essa aqui, eu giro um pouquinho o meu quadril e dobro. Uso a panturrilha. Aí eu tenho o controle dele. Segundo erro cometido. Chega aqui e quer descer daqui. Depois que vocês pegarem alguém com mais experiência, vocês não vão conseguir tirar o braço do cara daqui, ó. Vocês vão precisar, inclusive, muitas vezes, subir e levantar o quadril. Usa o pé de apoio lá, levanta o quadril, chega na munheca, juntem os dedos, tá, galera? Evitem deixar dedos abertos, separados. Juntem os dedos e agora eu trago os cotovelos pra mim, ó. Tá? Pressão desse cotovelo. Porque se eu não pressiono, o Rogério não postura. Então, pressão desse cotovelo e ele não postura mais. E aí é só levar essa mão em direção à dorsal do meu companheiro. Tchau, 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 tchau. Bom, galera, o Rogério tá com a mão aqui. Chave de braço, essa aqui é a clássica, galera, olha só. Muitas vezes o iniciante, ele chega aqui e ele quer fazer a saída de quadril. Só que ele ainda não entende que a saída de quadril de encaixe de chave de braço da guarda é diferente da saída de quadril de reposição de guarda. E ele vai sair o quadril e faz a outra, ó. E aí ele quer pegar o braço aqui, pô. O cara vai puxar e ele não vai conseguir. Turma, depois de chegar até aqui, eu boto o pé lá no chão, ó, tá? Dobrado. E aí eu giro o quadril de forma diferente. Eu fico de barriga pra cima, boto as costas no chão, a minha cabeça acompanha a mão do meu oponente. O pé lá continua me ajudando a sair o quadril. Turma, detalhes importantíssimos. Esse pé, se vier pra cá, ganha uma pressão tremenda, ó. Ele tenta posturar e não consegue. Agora, pressão já aqui. Passou essa mesma coisa, pressão da panturrilha. Ele vai tentar posturar e não consegue porque eu tô travando ele aqui. Pressão aqui. Pressão aqui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal